Ah, tô no bando triplo, né? A build de Joneiros, ó, já foi embora. Hippie total. Total. Ixo, um MM, né? Vamos ver se eu jogo com a build de Milo. Então, Cidney, então você é o cara que manja aí que vai ter muita coisa errada pra compartilhar conosco. Fala aí tudo que você fala assim. Nossa, cara, fui muito burro pra ficar fazendo isso. A build de 5? Ó, então vamos criar aqui, ó. Infelizmente, Mizuhiha não tá com 5, né? Eu gostaria de aumentar aqui o crítico dela. Mas a gente já tá aqui com essa habilidade nível 5. Temos o Aldeba, temos o Hypnos e um do Kano na primeira. Então ela vai ativar a roca, nosso Miro, que tá firme e forte de Quimera. Banimento Thanatos sempre aqui, né? Ó o Kalangão chegando aí também, ó. Seja bem-vindo, Kalangão. Como é que você tá? Ó, então o cara veio de Kano também. Parabéns pra você nessa data, querida. Cara, que outro Scalter que o Milo tem? Tem o Ophel, mas a gente não tá vendo muito o Ophel mais, né? Então, enfim. Aí o Show MM aqui faz toda falta. Quando a gente vê o Kano atacando o primeiro na frente. Como assim? Você me enfrentou 4 vezes no Lendon. Mas o Heer gerou 1 de energia, parabéns pra ela. Nossa, a primeira gameplay, o simulador já tá acabando, né? Nossa, simulador. Posso, que é isso? Vamos lá. Vamos colocar aqui a próxima, atacar a Marechal, beleza. A gente a protege. Aqui a gente já vai lá com a Izo Heer. Vem na Izo Heer também, ó. Não gera roca. Parabéns. Mas essa roca também tá... Uma vergonha. Ativou outra roca. Ó, então vamos sacar a alma desse Aphrodite? Vamos. Nada dele ficar recuperando. E o Milo que se vira pra gerar os stacks dele depois. Ó, então vamos... Aqui nela. Ok, ele ativou 7 pontos. Nós temos que ativar 8 pontos na rodada 2. Ó lá, Milo, ative isso aí. Ó, já ativou mais um, o Hypnus. Lembrando que a Izo Heer também ativa, né? O que que a minha Izo Heer tá? Tá disso aqui, ó. Deveia até te crítico, né? Colocar uma Memphis, uma Lealdade nela. Só pra ativar o Milo. Seria mais interessante. Aí ativou mais uma roca. Ó, ativou mais um. Ativou 11. Ó, foi pra 12 ali, foi pra 13. Foi pra 14. Olha essa rodada 2, galera. Essa rodada 2 do Milo. Com esse emulador Shiano. Olha, ela arregaçando ali a Pandora, velho. Ela pega a vaquinha mesmo. E já ativou 15 pontos do Milo, hein? É só sobrar 5 de energia, será que a gente vê isso? Ai, a Pandora tá imortal, né, velho? Ai, ai, viu? Deixa eu pensar. Vamos colocar aqui na Persephone, então. Mas que eu ainda vou gastar aqui com o meu... Com o meu cano, porque a Izo Heer vai gerar energia. Porque ela gera energia aí para o... Nossa amiga ali. Ativou. Ativou mais uma. Não ativou, reviveu. Ó, foi. Ah, não, porque eu deixo lá o MDM na defesa só para eu perder automaticamente, entendeu? É super de boas. Aqui, ó. Nós vamos dar um ataque na Sasha. Vamos dar um ataque básico aqui só para garantir que vai dar todos os ataques aqui o Milo. Agora a gente já pode focar... Olha só, primeiro ataque em área. Primeiro ataque em área, não era para ter feito isso não, né? Vamos lá, fechou aqui. Vamos lá nesse moço. Ver se a gente dá kill nele. Kill em todo mundo. É Milo, galera. Milo é meta. Milo é meta. E depois a Pandora vai ressuscitar todo mundo. A Pandora vai ressuscitar um só, né? Só quero ver esse cara eliminando todo mundo aqui. Vamos colocar aqui na Marechal. E aí, casarinha, é porque eu tenho que reiniciar o emulador, né? Então, não vamos desistir com uma luta vencida aqui. Ficou nervoso ali, mas a gente tem ali também... Ó, já ativou mais roca. Cara, é muito ataque que ela dá. Agora a gente vai com o cano dando ataques laterais ali, ó. E arrebentando o outro cano. Gerando mais roca. Mais um ataque extra. É, vamos ver se ele vai conseguir tankar tudo, hein? Marechal virou linda. É, não deu, não deu, não deu. Sinto muito, mas... Milo vai mitar, ó. Ela vai gerar ainda mais um de energia, porque a roca aqui é... Top. Ah, não, ela vai eliminar meu Milo, né? Com a semente. Vamos ver. Ah, não vai não, filho. Meu Milo recuperou a vida toda ali, ó. Milão da Massa, ó. Fechou. E aí, Rolf, seja bem-vindo. Eu acredito que sim. A Aloni, por enquanto, ele tá muito OP, véi. O Aloni, ele dá uma enfraquecida mais contra o Juni e o Persephone, mas ele dá pra criar alguns combos pra favorecer ele. Eu acho o Aloni muito OP. Pra build de controle, ele com aquela simbiose controlando mais de um alvo. Banio Artemis. Parabéns. Pera aí, pera aí. Deixa eu pensar que time que eu vou usar contra esse cara aqui. Ele pode vir com o Death Theros e o Saga Maligno, né? A gente pode vir com quem? Com a Yuzuriha. E aí, se ele vir com o Death Theros, a gente toma pra dentro. Ele veio de comp de Lune, hein, cara? Ostentação, hein? O Lune tá com o skin, tirou o skin. Essa é a skill dele aqui mesmo? Não, essa aqui não é skill dele despertada, não, né? É, não, porque ele não aplicou em ninguém. Nossa, que comp... Ganho. Ah, porque o meu Doku, ele... Precisou da Iris pra passar do canon. E aí, João... Não, o Mew com esse upskill não, viu? Nem recomendo, nem recomendo. O Mew é o quê? 3, 4, 4... 1, se eu não me engano, o mínimo dele? A compra da Sasha não deu, que baniu, né? A minha Artemis aí, flopou pra caramba. Tem cura tudo de novo, Ivo. Mas agora eu já consigo tankar o Tiki. Vê, veja! O Golden Saint, o Sin no Chikara! Ah, deixa eu ver se eu... Eu acho que esse Death Theros, ele vai virar lenda. Deixa eu tentar eliminar, então, o Lune. Não, o Lune ficou possuído. Nossa, esse Makubex 77 aqui. Ou se eu não respondi a algum comentário aí, tá, galera? Manda de novo, que aí eu vejo aqui, tá? Então, o Sente, eu tô jogando com o Izuhi só pra gerar energia, praticamente. Tá gerando altas rocas aí, ó. Ah, ativou três rocas. Aí, Izuhi tá demônico aqui, cara. Olha só, três de energia, véi. Ela tá top. E ela tá ativando os pontos meridianos do Milo também. Isso aí tá da hora, filho, da hora. Olha, mais um pontinho ali, mais um pontinho ali. É muita energia. Mais um pontinho ali. Nossa, agora tá 100% rock aí, Izuhi. A gente vai colocar aqui no... No Alone, né? Porque ele ativar a árvore. Deixa eu ver, lembrei se ele tá de árvore. Tá de árvore, padeu, que aí ele revive, já tomou dano do pesadelo e falece. É, aqui é meio que a gente já venceu, né? Oito de energia aí, fino grão. Isso, vai todo mundo. Toma mais um, mais um de energia aí, ó. Nossa, não vai trocar nem de vida. Ele vai usar nem de trocar de vida com a gente, Salome. Quer dizer, ele pode trocar, né? Melhor dizer. Mas toma dano pra caramba aí. E a gente pode trocar no alto aqui que a gente vence. Ó, vou... Ó, vou só pra ter os altos skills da Izuhi é level 1 aí de proteção. Ó, o dano da Izuhi aqui foi pinte. 17% mas ela tá com o skill nível 2, né, velho? Não dá pra espremerar muita coisa dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.